O meu nome é Marcelo, eu fiquei conhecido, talvez lamentavelmente, porque algumas pessoas hoje vão procurar no Google e a primeira imagem que aparece é uma imagem de eu sendo preso, o que naturalmente não faz muito bem para as minhas aulas, que eu costumo dar hoje em dia. Mas eu fiquei conhecido por participar desse evento, que foi um evento histórico, importante para a cidade, que foram as revoltas da Catraca, em 2004 e 2005. Para quem não se recorda, foram semanas intensas de mobilização social, em virtude dos preços da tarifa de ônibus, que naquela ocasião já tinha aumentado mais de 250%, num período em tese de inflação controlada desde 1994, nós temos aí uma situação de relativa estabilidade da moeda. Eu estou dizendo essas coisas para situar do espaço onde eu falo. Não estou falando como um acadêmico, estou falando como um ator político, como alguém que acha que os problemas da cidade em que vive são problemas de todos nós e não problemas de técnicos ou simplesmente dos políticos. Na realidade, essa nossa forma de delegar os problemas para terceiros é parte do problema estrutural que nós vivemos hoje e o tema que eu vou tratar é mobilidade urbana. Qual é o mundo que nós vivemos? Hoje nós vivemos no mundo e os estudos da ONU cada vez comprovam isso. A ONU lançou um estudo importante agora, State of Cities of World, 2010, 2011, que mostra que a partir de 2011, mais da metade da população mundial está vivendo em cidades. Essa é uma mudança na balança histórica importante. No Brasil isso a gente já sente e visualiza desde pelo menos os anos 80. Hoje, mais de 80% da população brasileira vive em cidades de médio e grande porte. E com todos os problemas que derivam desse fato. Uma foto significativa de São Paulo. Essa mancha de São Paulo, a Campinas, hoje é o que a gente chama já de macro metrópole, com 22 milhões de habitantes e com uma tendência de cada vez mais isso se consolidar, porque faz parte, inclusive, do processo histórico de acumulação capitalista. Essa concentração nas cidades. Temos imagens aí de Tóquio. Florianópolis não é ainda uma mega cidade, mas é um dos maiores índices de crescimento demográfico do Brasil. É uma cidade que vem crescendo bastante e a nossa região metropolitana hoje já chega a um milhão de habitantes. Nós constituímos uma das 18 cidades de região metropolitana, uma das 18 regiões metropolitanas do Brasil com mais de um milhão de habitantes. E com alguns dos problemas básicos que vocês enfrentam. Esse é um deles. O pessoal reclamava quando nós fechávamos as pontes para as manifestações, mas não observava que eles continuam trancados todos os dias nas pontes sem manifestação. Isso é um problema da nossa estrutura viária e basicamente da lógica rodoviarista consolidada em torno do deslocamento pelo automóvel. As megacidades são uma realidade, elas têm características positivas ou negativas. Não cabe muito tratar se essas características são boas ou não. Eu acho que o fato é que está dado e a tendência histórica é que cada vez mais as pessoas vão viver em cidades. Obviamente existem características positivas na concentração dos seres humanos em cidades. Uma delas é o fato de que as grandes conquistas da humanidade, científicas, tecnológicas, culturais, estão nas cidades, se concentram nas cidades. E as características negativas entre elas, principalmente, o fato de que as pessoas não têm acesso de maneira democrática e universal a essas conquistas. Aqui eu separei uma frase do Milton Santos, interessante, geógrafo importante, intelectual brasileiro. A cidade onde tantas necessidades emergentes não podem ter resposta, está desse modo fadado a ser tanto o teatro dos conflitos crescentes como o lugar geográfico e político das possibilidades de soluções. Citei o Milton Santos porque o Milton Santos tem uma concepção sobre a urbanização brasileira, ele chama de urbanização corporativa, e serve muito bem a entender também o processo que a gente tem em Florianópolis. A urbanização corporativa, isto é, empreendida sobre o comando dos interesses das grandes firmas, constituiu um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, uma vez que esses são orientados para os investimentos econômicos em detrimento dos gastos sociais. E, como consequência desse processo de urbanização, que não é um processo planejado, é um processo que funciona de acordo com os interesses dos grandes poderes, sobretudo o poder econômico, acaba criando a cidade espraiada, que são as cidades que se construíram com lugares ocupados e lugares vazios, lugares ocupados e lugares vazios, fundamentais para a especulação imobiliária. Essa é a cidade que a gente vive, e a cidade espraiada é um dos conceitos importantes para entender por que as cidades são cada vez maiores e mais distantes. Os equipamentos fundamentais para que as pessoas possam ter acesso a essas conquistas da humanidade que eu estava falando antes, dependem também do trânsito, das pessoas conseguirem se deslocar, dos locais onde elas vivem, para os locais onde estão esses equipamentos. Equipamentos de saúde, de lazer, de educação, de trabalho. As pessoas não se deslocam por prazer, na média, as pessoas se deslocam por necessidade. Então, eu separei algumas dessas imagens aqui, filas de ônibus. O metrô de Tóquio, muito legal para o futuro, para a gente. Isso aqui são empurradores, funcionários do metrô, eles ficam ali, eles são empurradores mesmo, ficam ali para empurrar as pessoas, para que todo mundo possa pegar o seu metrô confortavelmente. O primeiro aspecto é esse contexto das cidades. O segundo aspecto é situar, nesse contexto das cidades, a condição estratégica do deslocamento. O deslocamento é o meio pelo qual é a primeira etapa da venda da força de trabalho. A pessoa, para chegar ao local de produção, ao local de trabalho, ela precisa se deslocar, precisa pegar o transporte, precisa pegar o seu carro, precisa andar, enfim. Nesse contexto das cidades, o deslocamento é uma questão fundamental. E o direito ao transporte se constitui num direito transversal que dá acesso aos demais direitos. Quer dizer, não adianta você ter uma educação gratuita ou uma saúde de qualidade se você não pode acessar o espaço onde esses equipamentos se encontram. Existe um documentário muito interessante, para quem quiser procurar depois no YouTube, que se chama Sociedade do Automóvel. E tem uma passagem muito tocante em que dois jovens da periferia de São Paulo, da Zona Leste, um casal de namorados, colocam que nunca tinham ido ao cinema, já com 22, 23 anos de idade, porque o cinema ficava a dois trens, quatro ônibus e uns oito ou dez reais só de deslocamento para chegar. Isso na época em que foi feito o filme. Quer dizer, a própria forma como as pessoas experimentam a cidade é diferente pelo fato de elas não terem acesso a esse mecanismo de transporte, esse mecanismo que nos faz chegar, nos faz ter acesso às outras coisas. E as pessoas ficam cada vez mais, isso também é um aspecto importante, presas horas e horas nas filas e nos engarrafamentos. Tem um estudo bem interessante do Luiz César de Queiroz e do Orlando Alves dos Santos, que são do Observatório das Metrópoles, no Rio de Janeiro, que diz que se os trabalhadores utilizassem de maneira produtiva o tempo gasto em transporte no conjunto das metrópoles, tal fato significaria um aumento de cerca de 55 bilhões na renda do trabalho em um ano. Esses são valores de março de 2004. Em outros termos, o aumento da eficiência da circulação nas metrópoles poderia ter um impacto muito positivo na diminuição da pobreza, com repercussões adicionais no aumento da produtividade da economia. Então nós estamos falando que democracia real na cidade é igual a acesso às conquistas da humanidade que se concentram nessas cidades. Isso é garantir de fato que as pessoas possam se desenvolver plenamente, ter dignidade, ter acesso ao conhecimento, à educação, à formação e uma série de outras questões. E, por fim, um terceiro aspecto importante é a sociedade do automóvel. Essa ilustração eu acho muito interessante. Nascemos, crescemos. Desgraçadamente, temos morrido cada vez mais em acidentes de trânsito. É uma absurda a quantidade de jovens que nós temos perdido nos acidentes de trânsito. Às vezes não morrem, mas perdem a sua capacidade produtiva. A sociedade do automóvel também é um fator muito importante para a gente entender por que nós estamos ficando presos nos trânsitos, no trânsito das grandes cidades. No caso do Brasil, em especial, a indústria automobilística teve um papel muito importante nos anos 50 para o governo Juscelino Kubitschek. Todo mundo lembra da história dos 50 anos em 5? Teve um papel importante também na crise econômica de 2008. O governo Lula resolveu que, para sair da crise, para ser só uma marolinha, vamos incentivar as pessoas a se endividarem, comprando financiamento de carro em 78 vezes, 64 vezes. Hoje, mais da metade da população brasileira está endividada. E nós estamos presos no trânsito. A redução do IPI para automóveis, etc. Então, isso também não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na Europa. A reconstrução das cidades europeias se deu em torno do plano Marshall, ou com o dinheiro da indústria automobilística. A indústria automobilística tem um papel político muito importante na história da humanidade. Não é à toa que hoje, por exemplo, o subsídio, é dado subsídio para automóvel em larga escala. Para cada R$ 1,00 que é dado em subsídio para o transporte coletivo, 12 são dados para o transporte individual. Isso é uma coisa um pouco assustadora. Se a gente observar a mobilidade nas áreas metropolitanas em 77, 61% das pessoas faziam seus deslocamentos por ônibus. Aí tem uma porcentagem em trolebes, etc. E 29% faziam em automóveis. Essa é a divisão de 2007. 38% fazendo a pé. Diminuiu drasticamente ônibus metropolitano e ônibus municipal. A soma ali não chega nem a 30%. E automóvel já tem uma faixa azul significativa. Depois tem moto. Esse crescimento é vertiginoso. Aqui, a mobilidade nas áreas metropolitanas, 49% já faz com transporte individual e 51% com transporte público. Mas o mais assustador acho que é isso. A perspectiva para 2030, 65% fazendo em transporte individual e 35% fazendo em transporte público. E aí uma pergunta importante para começar a falar da resolução dos problemas. Qual o meio mais eficiente para 50 pessoas chegarem ao trabalho? Olha, um dos problemas da mobilidade não é somente o incentivo ao automóvel. Esse é um dos aspectos. Um outro aspecto importante que não tem a ver exatamente com o incentivo ao automóvel é o desincentivo ao transporte público. Andar de transporte público não é exatamente uma coisa muito atrativa. Vamos ver uma foto de São Paulo. Passagens são caras. Isso aqui é Florianópolis. Nós temos um regime, que é o regime de concessão, que é o marco jurídico, o marco regulatório no qual o transporte coletivo é organizado, que na realidade é o deixa estar para ver como é que fica. Deixa estar para ver como é que fica. Uma hora talvez se resolva a mão do mercado, alguma coisa possa, uma varinha mágica, não sei. Então, o regime de concessão joga na mão do mercado a exploração do transporte público para o empresário fazer lucro mediante a cobrança de tarifa. Ponto. E aí o pessoal, obviamente, opta por, se vai pagar a mesma coisa no transporte coletivo, por se endividar e comprar uma moto ou alguma coisa do gênero. Eu contei para algumas pessoas uma passagem que eu tive em Joinville recentemente. Eu peguei um táxi e comecei a conversar com o taxista, ele me dizendo que estava muito estressado em ter que trabalhar com o trânsito, porque o trânsito é terrível, deixa as pessoas muito mal e tal. E eu falei que eu não uso carro e fiz uma opção. Pago um pouco mais caro no financiamento de um apartamento, mas moro no centro e faço todos os meus deslocamentos a pé e tal. Ele olhou para mim e falou assim, mas você tem mulher? O carro está muito relacionado com a perspectiva de status. Bom, algumas das soluções que nós propomos enquanto movimento social. O movimento social cumpre um papel importante no fortalecimento da democracia. E o movimento passe-livre há alguns anos vem discutindo essa questão. Começou fazendo luta por passe-livre para estudante, depois nós perdemos os cabelos e aprendemos que esse é um problema que não está só ligado ao movimento estudantil, mas é um problema da sociedade de uma maneira geral. Uma das questões que nós defendemos é o fim do regime de concessão. Nós trabalhamos para que não exista mais o regime de concessão. Ou seja, essa ideia de jogar na mão da iniciativa privada a exploração do transporte coletivo. Inclusive por tempos absurdos de 20, 30 anos, a cidade muda drasticamente a cada ano e, no entanto, o transporte coletivo fica engessado no marco regulatório de 20, 30 anos. Nós estamos propondo um outro regime, que é o regime de municipalização, mas todos esses nomes são nomes fantasias. Na realidade, o que a gente propõe é que o poder público assuma a sua responsabilidade perante o transporte coletivo. Está na Constituição Federal de 1988 que o transporte coletivo é um serviço público essencial. A gente viu pelos slides anteriores o quanto ele é importante para a dinâmica da cidade, para a vida na cidade, para o fluxo regular de pessoas, de mercadorias, da economia, etc. E, no entanto, ele é simplesmente jogado na mão da iniciativa privada. Então, nós estamos propondo que a prefeitura construa um outro regime de organização que não seja esse. Na realidade, o transporte coletivo é o único serviço público essencial que é pago no momento da sua utilização. Não nos ocorre, por exemplo, se eu for alguém retirar o lixo na minha casa, o cara chegar com um caminhão de lixo, pegar uma balança de precisão, um caixa, dizer, olha, o quilo do lixo é 1,35, o teu lixo deu 2,7 kg, portanto, você paga 3,90. Ah, tem troco, aí não tem. Não, o serviço de lixo é pago de maneira indireta. O poste, estou andando na luz, numa rua e tem uma iluminação, apaga, eu tenho que botar uma medinha de 5 centavos para ela ligar de novo. Não. Também é de maneira indireta. O transporte coletivo é pago de maneira direta. É o único serviço público essencial pago de maneira direta. Então, nós estamos propondo que mudemos o regime de concessão, tiremos da iniciativa privada essa lógica, não precisa a prefeitura ter os seus ônibus, nós estamos propondo isso. Mas você pode fretar o serviço de ônibus, assim como a prefeitura ou o Estado compra giz, compra carteira, para que a escola seja pública. Você freta o ônibus. E a discussão é o seguinte, quem paga o custo do transporte coletivo? Esse é o debate aí que começa a mexer com o bolso daquelas pessoas que não gostam do que eu digo. Hoje, quem paga o transporte coletivo é exclusivamente o usuário. E o usuário usa o transporte coletivo não porque ele gosta, ele usa porque ele precisa usar o transporte coletivo. Nós queremos discutir o seguinte, quem se beneficia do fluxo regular da economia, das mercadorias e da força de trabalho na cidade? Por que que exclusivamente é o usuário que paga o transporte coletivo e não os setores que se beneficiam do fluxo regular dessas coisas? Nós teremos discutir o seguinte, a formação de um fundo municipal de transportes, meu sogro é empresário, pequeno empresário, micro empresário, e eu perguntei para ele, escuta, Sérgio, se a gente aumentasse em 100% o teu IPTU e isentasse os teus funcionários de pagar o transporte coletivo, isentasse os trabalhadores de pagar o transporte coletivo, você sairia no lucro? Ele mandou a pergunta para o contador e o contador disse o seguinte, olha, Sérgio, se aumentar em 600% o IPTU das suas empresas e isentar os funcionários, você ainda sai no lucro. Nós estamos propondo um novo pacto tributário, nós estamos propondo uma nova forma de ver as responsabilidades das pessoas no fluxo comum, no fluxo regular das cidades. Nós estamos propondo um incentivo ao transporte coletivo, esse incentivo passa pelo transporte ser barato, quiçá gratuito, que o transporte seja eficiente, que o transporte não tenha um cara te empurrando na porta, que o transporte seja uma coisa acessível a todos nós, porque isso vai garantir, inclusive, a possibilidade do acesso aos demais direitos. Por que nós não conseguimos fazer essa questão, para concluir? Primeiro, porque o transporte ainda é enxergado não como um serviço público essencial, mas sim como uma mercadoria. As pessoas têm projetado isso, de que ela tem que entrar e tem que pagar aquilo. Então, nós passamos também por uma batalha cultural, assim como essa batalha existe na questão do automóvel. E um segundo aspecto, porque a catraca e o preço da tarifa constituem um importante mecanismo de controle social. Eles definem quem pode circular pela cidade de acordo com a sua capacidade financeira. Quando essa discussão apareceu em São Paulo, eu não estou inventando isso, isso foi uma experiência concreta que aconteceu em São Paulo, em 1990, no governo da Luísa Erundina, com um secretário de transporte meio maluco, muita gente boa, chamado Lúcio Gregório, que disse o seguinte, escuta, por que a gente não faz com o transporte como a gente faz com o lixo? Faz a cobrança indireta, cobra mais dos setores que se beneficiam do funcionamento do transporte, e isenta os passageiros. E aí, num dado momento, quando acabaram as discussões técnicas, quando a viabilidade técnica da coisa estava muito clara e todo mundo compreendeu, um famoso jurista disse o seguinte, mas, escuta, aí vai ter vagabundo circulando pela minha casa, pela rua da minha casa? É essa a discussão. Quando, da abolição, os negros eram cativos e foram libertados por conta da sua luta e de uma conjuntura específica em que interessava já o capitalismo isso? Uma das formas de controle social para definir quem poderia circular por alguns espaços da cidade era proibir a capoeira, proibir o violão, proibir determinados trajes. Era uma forma de controle social. Hoje, nós dizemos que o principal mecanismo de controle social para definir que as pessoas do Morro da Caixa não podem visitar a Praia Brava são as catracas e o serviço de transporte coletivo da forma como ele é. Portanto, a defesa da tarifa zero, a defesa de um transporte coletivo para a cidade não é só uma defesa de um transporte coletivo mais sustentável, voltado aos interesses do meio ambiente, a uma pauta mais social. É também discutir a liberdade na cidade. É discutir a dignidade e a possibilidade das pessoas terem acesso a todas aquelas conquistas da humanidade, como, por exemplo, é o TED, como, por exemplo, são as tecnologias, de uma maneira geral, para que a gente possa democratizar isso. Essa é a luta que nós fazemos hoje e eu agradeço a possibilidade de dividi-la com vocês. Muito obrigado e um bom evento. Obrigado.